O absurdo que eu vou trazer pra vocês agora, que vem direto do Rio Grande do Norte, um homem de 38 anos, ele matou a própria cunhada e o sobrinho. Cunhada, sobrinho e uma bebê. Na manhã dessa quarta-feira, na zona rural de Jardim Angicos, na região central do Rio Grande do Norte. Segundo a polícia militar, logo após o crime, o suspeito fugiu do local e ainda não foi encontrado. Conforme a polícia, a principal hipótese do crime trata-se de uma briga familiar por herança. O homem, que não teve o nome divulgado, estava em posse de duas armas de fogo. As vítimas, trata-se de Maria Bethânia da Silva Lopes, 48 anos, Juan Christian da Silva, que a idade não foi informada, e a bebê Esther Rebeca Ferreira Lopes. Um ano apenas. Um ano. A polícia militar acionou o Instituto Técnico Científico de Perícia pra realizar lá a perícia do local do crime e recolheu os corpos. Ainda segundo o sargento José Francisco Lima, havia uma briga na família envolvendo herança há muitos meses. O suspeito morava perto da casa da cunhada, que estava recebendo a visita do filho e da neta, de um ano e dois meses. O irmão do homem já tinha prestado queixa contra ele. Além disso, o acusado tem passagens criminais. Você vê uma situação como essa aí, os três mortos por causa de uma briga familiar. Que triste você ver uma situação como essa, a gente divulgar uma coisa como esse anjinho aí, ó. Uma criança assassinada brutalmente por causa do diabo do dinheiro. Que coisa triste.